Não, Deus não condena a riqueza. A riqueza não deixa de ser um bem e até pode ser um meio de um indivíduo praticar o bem, ajudando os carentes. Então, a riqueza, podemos até dizer, é um dom de Deus dado a nós, como Josué fala lá no Velho Testamento, que a riqueza é um dom de Deus. Ademais, a riqueza é a colheita do bem plantado pelo indivíduo nesta vida ou numa vida anterior, mais comumente. Quer dizer, ele usou bem a sua riqueza numa vida anterior e aí ele é agraciado novamente com a riqueza. Então, a riqueza é um bem. Jamais a Bíblia fala contra a riqueza. Embora Jesus diga que é mais fácil, figuradamente, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isso é porque é uma ideia de que o rico, ele é ansioso para ter cada vez mais riqueza. E isso automaticamente estraga a saúde dele, não o deixa dormir direito, torna-o infeliz e ele então está fora do reino de Deus, que é o reino de felicidade espiritual e moral e que é confortante para a vida do indivíduo. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se no canal.